Estou apaixonado, esse amor é tão grande, estou apaixonado e só penso em você a todo instante Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, parceadores, eu estou no Porto, em Portugal, eu vim de Madri, eu já fui para Paris, já fui para Londres, Buenos Aires, Cartagena Não fui para os Estados Unidos, não fui para um monte de lugar ainda, mas eu vou dizer para vocês, Europa eu já conheço um pouco Cara, o Brasil, já estou louco de saudade, e eu vou dizer para vocês, o Brasil é um país muito a fuder, sabe? Tentam nos vender que o nosso país não vale nada, que o nosso povo não vale nada, mas isso aí, olha, é a intriga da oposição Isso aí, eu não sei a quem interessa, quem é que lucra com isso, mas a gente tem mais é que tomar vergonha na cara e lutar pelo nosso país, cara Eu vou te falar, ele pode ser tão bom quanto a Europa ou até melhor, a gente tem tudo para ser assim, tudo, depende de nós Nós temos todas as ferramentas, para ser até melhor, para ser como os Estados Unidos, que eu não conheço, mas mais ou menos a gente bem sabe como é que deve ser Ou uma Austrália, ou uma África do Sul, uma Europa, depende de nós Vale muito a pena a gente lutar, a gente tem tudo, cara, não podemos deixar esses vagabundos tomar conta Esses políticos, esses criminosos, criminosos oficiais, criminosos não oficiais Estou chegando agora aqui na universidade da minha mulher, vim buscar ela Quase sem bateria, mas eu acabo fazendo vídeo O nome desse lugar aqui é Arca d'Água Claro, aqui tem mais história Mas aqui faz parte do acidente Aqui faz parte da nossa história também Eu vou mostrar para vocês a Arca d'Água Tem até uma cafeteria ali que está fechada Mas essa é Arca d'Água Na frente da Universidade, Fernando Pessoa Aquela casarona amarela lá, a rosa lá atrás é a da Universidade Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês Pessoa não é uma praça, mas é legal Deve ter sido fonte antigamente Para ter esse nome, né Essa é a Universidade aí, ó Fernando Pessoa Onde a minha mulher está fazendo o mestrado Onde a minha mulher está fazendo o mestrado E aí o homem Então tá, até o próximo vídeo de passeio Tchau, tchau Aqui é o anfiteatro E eu não sei, não consigo entrar, tá meio fechado Pra passar por aqui, lá Desbloqueado Entendendo Ah, por aqui dela Tchau 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 Tchau